De volta com as notícias pra você, olha, cidades com somente homens na disputa pelas prefeituras são 60% em todo o território nacional. Exatamente os detalhes você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias. Em 39 cidades brasileiras, os eleitores já sabem que terão uma mulher como prefeita no próximo ano. Dados analisados, a partir do repositório do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que ainda passa por atualizações, indica que esses municípios terão apenas mulheres como candidatas à prefeitura. O número, equivalente a menos de 1% do total dos municípios. O percentual das cidades em que apenas homens concorrem, por outro lado, equivalem a 60% do total. Algumas características chamam a atenção no grupo dos municípios, com apenas mulheres na disputa. São cidades pequenas, com no máximo 45 mil eleitores, Camossim, Ceará, e mínimo de 2 mil eleitores, São José do Brejo da Cruz, Paraíba. A maior parte está localizada em estados do Nordeste. Há municípios em que apenas uma mulher concorre ao cargo de prefeita. Caso os novos registros de candidaturas não alterem a base do TSE, a candidata Larissa, PSD, na pequena tenente Ananias, no Rio Grande do Norte, não tem adversário político. Em Jurema, no Piauí, Cailani, MDB, também não precisa de muito esforço para convencer os eleitores, pois concorre sozinha. Basta seu próprio voto, aliás, para ser eleita. Na avaliação da professora de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, Flávia Biroli, é preciso um estudo mais detalhado para descobrir por que apenas mulheres disputam as eleições nessas cidades. Ela vê como hipótese um eventual histórico de lideranças exercidas pelas mulheres nesses locais, ou mesmo o baixo interesse dos partidos por esses municípios. A disparidade nos percentuais de cidades com apenas mulheres nas disputas e o caso de eleições em que apenas os homens concorrem à prefeitura revela um dos gargalos da política brasileira. Segundo Flávia Biroli, não é verdade que as mulheres não têm interesse pela política. O sistema político é amplamente controlado pelos homens, e isso explica a professora cria barreiras para as mulheres lançarem suas candidaturas. Outro levantamento mostra que apenas um em cada dez candidaturas para prefeituras neste ano é de mulher.